Salve, gordinhos e gordinhas da família Céia, tudo bom com vocês? Sim, continuou essa intro porque a gente não sabe ainda porque o vídeo não saiu, né? Exato. O vídeo que saiu na terça-feira, a gente tá testando as datas, né? Exato. Pois é. Essa semana, galera, os vídeos saíram terça, esse tá saindo quinta-feira e o próximo vai sair no sábado. A gente tá fazendo uns testes pra ver se é melhor os dias pra soltar vídeo. Diga aí também nos comentários o que vocês acham. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever se você é novo, ativar aquele sininho. E seguindo as redes sociais que estão aparecendo aí, estão todas na inscrição também, que a gente faz dados, praticamente, aonde? No Facebook e de vez em quando no Instagram. Exato. Galera, mais um dia de correria da renovação do Green Card, né? Sim, e dessa vez correria cedo de manhã e eu tô, assim, curtindo demais essa oportunidade de ver o nascer do sol. Ah, mas lembrando, né? Já não é a primeira vez que a gente vai fazer o que a gente vai fazer hoje. Então, chegando lá, a gente vai explicar o que que é. E bora que a gente já tá um pouquinho atrasado, né? Ou não? Ah, tá pensando no horário, né? Exato. Eu tive que acordar tão cedo, gente, e eu tô morrendo de sono e nem deu tempo de eu tomar meu café. É, acordamos entre 5 e meia às 6 horas da manhã. E agora são 7 horas. Então, dá um pouco de enjoo, né? Quando eu falo esses horários. Exato. Dá um pouquinho de, né? Ah, às 7 horas. Às 7 da noite? É isso? Ah, tá tranquilo, então. Vamos, gordinha, vamos, gordinha, que já chegou. Gente, eu não sabia que hoje ia ter conserto. A gente chegou aqui, mas olha só que interessante, né, gordinha? Ah, olha. Olha que interessante. Eu tô com o meu vestido novo. Ah, que a gente mostrou no último vídeo, né? Chique, né? A gente chegou bem tarde, né? Bem tarde, a porta tá fechada, a gente não vai poder entrar mais. Exato, você vai te fazer um aumento muito. É. Só que não. Galera, a gente saiu bem cedo achando que ia ter trânsito, essas coisas. São 7 e 45 e o governo nos mandou chegar aqui às 9. Então temos mais de uma hora pra gente esperar e fazer absolutamente nada. Faz o quê? Dois anos que a gente veio aqui, né? Mais ou menos. Quando eu fiz a primeira vez. E, galera, a gente não pode gravar lá dentro. Não pode entrar com o celular, não pode entrar com nada. Não. Podemos entrar com algo. Nossas roupas. E os documentos. Exato. E a porta, galera, onde tá ali, ó. Aquelas pessoas onde tá passando os carros ali, ó. Tem um pontinho azul lá. Vocês acham de que é a porta? É ali, tá? Nem na porta a gente pode gravar porque não é permitido. Porque a gente pode ter problemas, né? Exato. Temos que tomar muito cuidado. Nós nem podemos entrar com celulares, nem com câmera. Nada. Somente podemos entrar com nossas roupas e nossos documentos e só. Pois é, galera. Então a gente vai esperar aqui que vai demorar pra caramba. Sobre as nove. Então, né? Exato. E nós chegamos aqui muito cedo. Então vai ser uma longa espera. O vizinho, ele acha que ele quer participar do vídeo? Não, eu acho que ele é baterista mesmo. Tem uma banda lá em cima. Vocês estão escutando? Vocês ouviram? Ele ia trazer umas participações. Olha, desculpa. Hoje vai ter participação aqui do vizinho. Não tem o que a gente fazer, né? Nós não sabemos se eles estão arrumando o apartamento, se estão montando móveis. Não sabemos o que tá rolando. Eu só sei que eu acordei hoje de manhã com esse barulho. Eu não acordei por causa do despertador, e sim por causa desses despertadores lá em cima. A gente vai fazer aqui uma saladinha que a gente vai comer com o resto que sobrou do almoço de ontem. Ontem a gente chegou, galera, depois lá do negócio das digitais. E praticamente a gente foi descansar porque eu tava muito exausto e também não tava, tipo, 100% com vontade de ligar a câmera e gravar. E ela também tava cansadinha, né? Sim, porque eu acordei cedo demais. Eu vou ter que também trocar uma lâmpada aqui pra minha sogra. Essa lâmpada aqui, ó, eu vou ter que trocar. Tá vendo? Eu tô ligando, ó. E não tá funfando. Que engraçado. Ah, fala pra Elissa o que eu tô fazendo ultimamente. O quê? Esqueceu. Esqueci. Eu falo espanhol. Ah, é. A gordinha tá aprendendo espanhol, galera. Com alguns aplicativos e com algumas novas amigas que conheci na internet e eu tô com licença com elas em espanhol. Exato. Em espanhol. Ah, e galera, depois que a gente almoçar, arrumar essa lâmpada, a gente vai falar mais algumas coisas das digitais lá que a gente fez. Porque a gente esqueceu de falar, né, também. É. Então, bora trocar essa lâmpadazinha, né? Vá, Mano. Galera, estamos aqui já. Qual que é a lâmpada que você vai colocar aí? É de quantas? Quantas? Watts. 60, né? O que significa watts? Eu sempre... Potência da lâmpada. Eu sempre vejo essa palavra em inglês e em português e não sei o que significa em um... Potência dela. Força de luz. Ah, quanto mais watts, mais... Creio eu. Watts parece uma palavra em inglês. Eu não sei se é mais, é mais luz e menos, é menos luz. Mas eu sei que é a potência dela. E a gente vai colocar uma de LED, galera. Não era de LED, né? Era aquela amarelona que a gente tinha aí. Eu acho que era, sim. E eu vou subir nessa escadinha e trocar lá em cima e vocês vão ver a diferença. É bem mais complicado ali, né? Gente, eu e minha mãe estamos morando aqui há quase 4 anos. E durante esse tempo todo nunca trocamos essa lâmpada. Então é a primeira vez. Exato. E o bonitão aqui vai trocar, né? Iêêêê! Tá desligada a luz, né? Sim. Pega aqui. Ai, minha barriguinha tá aparecendo. A minha bunda tá boa aí, gente? Tá. É bundinha? Uma coisa que eu queria falar pra eles, né, baby? Tá. No Brasil a gente troca também, mas como a gente já falou que aqui o condomínio faz tudo, isso aqui o condomínio não faz, né? Óbvio que não, né? Então é só pra vocês querem sentir que isso o condomínio não faz, ok? É. Eles fazem algumas coisas apenas. Devem fazer em algum condomínio chique por aí, mas tipo condomínio normal, da classe média. Não, é você que tem que se virar, porque o nosso não é quadrado. Aêê, moleque! Baby, dá uma limpadinha pra você que faz anos, né? Ah. Olha essa, Amanda. É velha, né? É. Olha como ela tá amarela. Vamos falar pra galera. Amarelada, gente. Pois é. Vamos de Deus. Não, não vou. Vamos ver. Voa lá! Êêêê! Vamos lá, baby. Aê, moleque! Falta um! Vai, amor! Patrê, tá, fioete. Ai, esse é o pior. Mão esquerdona. Tá indo. Help! Farm? Ha, ha, ha! Yeah! Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-da-dan-dan-dan-da-da-dozinha. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. E o marido que manda na casa? Oi. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Tchau, marido que manda. Vai se ferrar. Depois de arrumar essa luzinha que deu um trabalhinho, tô, ó, pingando. E também o nosso, né, o pessoal parou aí, né, de bater na cabeça. Graças, senhor. Tá todo mundo vivo, não é mesmo? Bom, mas vamos lá. Galera, há dois anos atrás, sobre esse... O que a gente mostrou aí no começo, né, sobre fazer as digitais. Primeiro, pra que que serve? Serve pro meu green card. Que fica lá, minha digital, foto nova e... Isso, é, assinatura. Assinatura, é. Ele pede isso basicamente lá pra fazer. E a ideia é de registrar os aspectos de você que podem ser usados pra te identificar. Eles querem guardar tudo que seja a identificação. O que que mudou, tá, pra vocês terem uma noção dos dois primeiros anos que eu fiz o green card, há dois anos atrás, e agora pra renovação dos dez. Simplesmente o que mudou na hora de eu apresentar lá, galera, não foi o green card. O que mudou na hora de eu apresentar pra fazer os papéis e tudo mais, foi o meu passaporte. Eu sei, em vez de apresentar seu passaporte, porque era o único documento que você tinha, agora você apresentou seu green card. O processo é igual, é pra ser um documento diferente. Outra coisa que mudou, pelo que lembro, dois anos atrás, podíamos entrar com nossas bolsas, nossas mulheres, né, podíamos entrar com nossas bolsas, mas dessa vez não podíamos. Todas nós mulheres que estávamos na fila esperando pra entrar no local, nós fomos mandadas a voltar pros nossos carros e deixar nossas bolsas lá. Também não podíamos, eu acho que isso era igual, nós não podíamos entrar com nem bebida e nem comida, então eu tive que deixar minha garrafa de água no carro também, junto com a minha bolsa. Além de você não poder entrar com bolsa, além de você não poder entrar com a sua água, você não pode entrar com câmeras, com celular e... Nossa, que coisa muito estranha, não é mesmo? Você não pode entrar com armas. Por quê? Não, podia entrar com uma shotgun assim. Isso é meio óbvio, né? É, bom, aqui todo mundo, não todo mundo, mas muita gente anda na rua armado. Então, tipo, se o local quer que você não entre armado, eles têm que pôr uma placa, senão todo mundo vai entrar com arma, com faca, com tudo, sabe? Sim, você que não sabe, nos Estados Unidos, se você tiver permissão ou tirar licença, você pode ter uma arma. Não somente uma, pode ter uma coleção de armas e pode sair na rua com um arma enorme no ombro. Mais uma coisa que mudou foi a minha tranquilidade, melhorou bastante da primeira vez, na primeira vez eu tava super tenso. E vou falar pra vocês, galera, não precisa de muito inglês pra fazer esses digitais, porque ele pergunta seu nome, depois manda você fazer a assinatura, depois manda levantar pra pôr os dedinhos e a foto, mais nada. Ele meio que faz gestos também, nós falamos, ele porque era um homem lá fazendo essa. E era o mesmo de dois anos atrás. Sim, mas tipo, a pessoa meio que faz gestos pra indicar o que é pra fazer, e eles entendem que você é imigrante, e talvez você não vai ter um inglês tão, assim, super bom, sabe? Então eles já estão acostumados com isso. A primeira vez eu não precisei de tradução, e também a segunda não. O que você talvez vai ter dificuldades é na hora de fazer uma, de prender uma seta papelada. É, porque você tem que ensinar por lá seu nome, se você é branco, negro, latino, ou quanto você tem de altura, seu peso, blá 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 blá. E tá escrito tudo em inglês, sem traduções. Uma coisa que mudou nessa folha é que no ano passado não tinha lá pra você pôr em quilogramas o seu peso e nem centímetros a sua altura. E essa vez que a gente foi, já tinha. Você acha que pode mudar, vai, o nosso foi de casamento, de uma pessoa que tá aqui pra tentar pelo trabalho, muda alguma coisa nesse processo das digitais? Nesse processo das digitais, não. É, não muda. É igual. Agora o motivo, quando você vai ser chamado pra fazer isso, tipo, essas coisas mudam, né? E o processo em si, o processo completo, muda um pouco. E agora nós iremos aguardar se vamos pra entrevista. Manda um good vibes, por favor, porque estamos com medo de ter que fazer a entrevista. Odiamos a entrevista. É horrível. E até lá, e outra que é longe, né? E outra coisa. Tá chegando meu aniversário, hein? Manda good vibes também. Ô... O que eu vou comprar? PS4. Mas então é isso, galera. Vai ficando mais um vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar aquele grande like, porque divulga e ajuda muitas outras pessoas a conhecer o nosso canal. Redes sociais estão aparecendo aí. Os links também estão na descrição. Segue lá, porque é muito importante também. Mas, gordinha do meu coração, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo aqui? E deixar nos comentários. Hashtag good vibes. Good vibes, oh yeah. Good vibes. Deixa no comentário, é legal. Deixa no comentário... Acorda! E não se esqueça, ó, de se inscrever aqui nesse botãozinho do Casal América, que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos. Por favor, vão lá, assistam e deixam um grande like. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. Adoca. E tchau.